Olá pessoal, olá pessoal, só tô passando aqui pra me mostrar pra vocês, olha, olha gente, que sabão maravilhoso, já foi feita a técnica do álcool e eu engrossei ele, sabe com o que, pessoal? Deixe seu joinha, se você gostar desse vídeo, compartilha com seus amigos, vou deixar o link do meu sabão que você depois pode fazer a técnica do álcool com ele, tá bom? Então, gente, eu comprei hoje a barrilha e eu engrossei o meu sabão com a barrilha leve, gente, aqui a gente não tem muito acesso com a barrilha leve, mas eu consegui encontrar na casa onde vende produto pra piscina. Olha, gente, muito fácil mesmo, eu adorei, quero agradecer meus seguidores que têm deixado o comentário e falaram, Márcia, eu engrossei o meu com barrilha leve, né? Porque às vezes o bicarbonato não deixa com essa espessura assim, gente, mas a barrilha leve, um pouco que você usa, olha só, gente, que lindo que tá! E outra, fora que a barrilha leve, ela tem o poder de clarear, ela tem o poder de limpar, tá? Então, quando você for usar, gente, não deixa a roupa colorida de molho, não, lava na hora, só deixa as roupas brancas, tá bom? Com esse sabão aqui, tá bom? Uma bela dica pra vocês aí. Então, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado aí, gente. Comece a adquirir a barrilha leve que vai ser super bacana aí pra engrossar o seu sabão e pra potencializar ele também. Um abraço!